Depois de me transformar em uma galinha e passar por todas as evoluções, tá na hora de me transformar em um... Um lobo! Eu tô muito curioso pra descobrir quais habilidades eu vou ganhar com essa transformação e também quero ver se eu vou me transformar em um lobisomem. Com certeza a última transformação vai ser a mais poderosa e a mais assustadora. Você não pode perder nenhuma delas, então deixa a flechada no like, senão o Robin Hood Lobisomem vai morder o seu pé à noite. Tá na hora da transformação! Me transformei em um lobo! Isso é incrível! Olha essa velocidade! Eu nem tô correndo! O lobo é muito mais rápido do que um humano! É inacreditável! Olha toda essa velocidade! Ninguém pode me pegar! Será que ao evoluir eu vou ficar ainda mais rápido? Eu tô muito curioso! Olha só o que acontece quando eu agacho! Nossa! Isso é assustador! Eu fico com as patas de trás levantadas! Sendo um humano, eu tenho 10 corações de vida! Sendo um lobo, eu tenho a metade! 5 corações! Será que eu vou me transformar em um lobisomem? Eu tô muito curioso pra ver as evoluções desse pequeno lobo! Eu tenho uma habilidade! Um ataque rápido! É incrível! Eu já tenho uma velocidade fora do normal! E eu ainda posso fazer esse mega ataque! Eu posso pular e fazer um ataque rápido! Isso me faz ficar um pouquinho no ar e eu não tomo dano de queda! Agora eu tomei! Eu achei que era impossível tomar dano de queda! Mas já deu pra perceber que é possível sim! E eu tenho que tomar cuidado! Afinal, eu tenho apenas 5 corações de vida! Aqui nesse mundo, os lobos caçam as ovelhas! Então eu vou tentar fazer o papel de um lobo e tentar encontrar ovelhas para devorar! Vocês aí! Vocês têm muita sorte de não serem ovelhas! Senão já seriam o meu almoço! Eu vou ajudar essas vaquinhas! Eu vou pegar um pouco de trigo para alimentar todas elas! E é claro que eu vou aproveitar esse trigo também para fazer alguns pães! Pois eu já estou com fome! Eu preciso eliminar 20 animais ou monstros para conseguir a minha primeira transformação! Eu tenho que começar a atacar o mais rápido possível! Já peguei bastante trigo e agora é só plantar! Opa! Que isso? Eu tenho um pulo duplo! Nossa! É incrível! Por essa eu não esperava! É um pulo muito alto! Assim eu consigo até alcançar as árvores! Melhor eu fechar isso aqui e continuar a plantação! Agora é só alimentar as ovelhas! Eu gosto muito dessa velocidade! E como eu tenho um pulo duplo, eu posso pular uma cerca! Diferente de um humano! Toma isso, vaquinha! E para você também! Tem comida para todo mundo! Agora eu vou para a mesa de trabalho preparar alguns pães! Mesmo sendo um lobo, eu continuo vendo o meu braço de humano! Tá na hora de fazer os pães! Consegui 13 pães e ainda tem um pouco de cenoura! Ali embaixo tem mais! Eu vou pegar! Eu preciso de um estoque de comida! Agora que eu sou um lobo, eu vou sentir muita fome! Consegui 40 cenouras! Ainda bem que esse lugar tem muita comida! Agora eu vou fazer uma exploração na floresta em busca de presas! Eu encontrei uma galinha aqui embaixo! Vai ser a minha primeira vítima! Ei galinha, receba esse ataque! Eu acabei com ela e eu fiquei invisível! O que está acontecendo aqui? Eu voltei! Eu fiquei invisível por um tempo! Deve ser uma habilidade especial! Porquinho, agora é a sua vez! Eu acabei com ele! Preciso eliminar 20 criaturas para a minha evolução! Eu preciso encontrar mais animais ou monstros! O meu objetivo principal é encontrar ovelhas! Pois os lobos caçam ovelhas aqui nesse mundo! Cadê uma ovelhinha? Opa! É uma ovelha aqui na frente? Eu acho que sim! Na verdade! São vacas! Como que eu confundi vacas com ovelhas? Ei vaquinha! Toma esse ataque! Não adianta fugir! Mais um ataque! A vaca foi eliminada! Tinha outra vaca por aqui! Onde ela foi parar? Uma raposa! Venha! Lute comigo! Raposa vem aqui! Toma! Ataquei! Não vai me atacar de volta? Essa raposa só quer saber de fugir! Está na hora de caçar no oceano! Aqui tem algumas lulas e... Eu não acredito no que eu estou vendo! Um lobo! Vamos batalhar! Olha isso! Temos aqui carne de ovelha e uma lã! Significa que esse lobinho que está bem aqui na minha frente devorou uma ovelha! Venha e lute comigo, senhor lobo! Ele vai brigar comigo mesmo! Uma batalha justa! Lobo contra lobo! Pode me atacar! Agora é minha vez! Eu acabei com ele! Fiquei com apenas dois corações! Mas eu venci essa briga de lobo! Achei o que eu queria! Achei o que eu tanto estava procurando! Uma ovelha! Eu estou chegando! Vamos ver se a ovelha vai sair correndo quando me ver! Ovelhinha! O seu pesadelo está aqui! Toma isso! Ela pode até tentar fugir, mas ela está cercada! Não tem por onde escapar! Toma isso, ovelha! Consegui! Daqui a pouco o sol vai se pôr e muitos monstros vão aparecer por aqui! Isso vai ser muito bom, pois assim eu vou conseguir chegar a o número de 20 vítimas e atingir a minha primeira evolução! Olha uma raposa aqui! Toma isso! Lute comigo, raposa! Não fuja! Tem mais uma aqui embaixo! Vamos! Vamos brigar, vamos brigar! Consegui! Eliminei a raposa! Essa eu vou deixar para trás, ela é um pouco maior do que eu! Até mesmo na água! Eu sou super rápido! É incrível! Gostei muito de ser um lobo! Eu gostei muito dessa velocidade! A fome já começou a bater, eu eliminei sete animais e agora eu preciso eliminar monstros! Deixa eu dar uma olhada aqui nesse lugar para ver se tem algum peixe! Seria muito bom eliminar alguns peixes! Eles sempre andam juntos, então eu irei conseguir eliminar vários peixes de uma só vez! Aqui eu só estou vendo algumas lulas e eu tenho que tomar cuidado para não me afogar! É hora do ataque! Toma isso, senhora lula! Eu errei o golpe! Mesmo assim eu não vou desistir! Toma isso! A lula foi eliminada, tem outra, tem outra! Isso me deixa completamente confuso! Eu fico invisível depois de um super ataque! Mais uma lula foi eliminada! Estou vendo! Três zumbis juntos! E aqui tem alguns peixes! Vamos peixinhos! Vem para cá! Ataquei um peixe, foi eliminado, tem mais um aqui! Não adianta correr peixinho, eu estou atrás de você e eu sou rápido! Consegui! Mais um peixe que foi! Tem um zumbi afogado aqui! Mas antes de pegar esse zumbi afogado eu quero dois peixes! De uma só vez! Anda! Antes que eu me afogue! Consegui! Estou me afogando, estou me afogando! Socorro! Olha a minha vida! Está muito baixa! E o zumbi afogado está chegando! Nossa! Eu tomei dano! Olha o party para cima! Está perigoso demais! Recupera a vida! Recupera! Estou me recuperando! Eu vou bater no soco mesmo! Sem usar a minha habilidade especial! Já foram 10! Faltam 10! Ei zumbi, vem para cá! Tem um zumbi ali na frente! Ele está embaixo da água! Ele vai virar um zumbi afogado! Você é minha próxima vítima! Toma! Nossa! Ele me bateu! Eu tenho que tomar cuidado ao atacar monstros! Pois mesmo fazendo o meu ataque, eles acabam revidando! Sabia! Virou um zumbi afogado! Vem aqui seu sem vergonha! Toma isso! Agora recebe esse ataque! Faltam 8 monstros! O Creeper é sempre um problema! Então eu vou tentar bater nele aqui primeiro! Antes de fazer o meu ataque especial! Porque eu não quero que ele exploda! Se ele explodir vai ser o meu fim! Eu não tenho vida para aguentar uma explosão! Olha o que estava atrás de mim! Um afogado! Maldito afogado! Toma isso! Sai para lá! Eu tenho que bater mais um pouquinho no Creeper! Quase que ele explode! As coisas estão ficando perigosas por aqui! É melhor eu me alimentar! Sabia que eu estava com fome! Essa aranha também vai ser um problema! O afogado está se aproximando! Foi eliminado! Aranha! Sai daqui! Será que eu tenho um ataque rápido no Creeper? Eu acabei com ele! Deu certo! E também eliminei a aranha! Aqui tem mais alguns peixes! Eu vou aproveitar porque é bem fácil de eliminar os peixes! Tem peixinho! Boa! Agora é a sua vez, Creeper! Não, 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 não! Ele explodiu! Mas sorte que foi bem longe! Cheguei em uma vila! E aqui tem alguns porquinhos! Ei porquinhos! Vocês estão com sorte! Eu trouxe algo que vocês gostam muito! Cenouras! Os porquinhos estão se reproduzindo! Será que tem algum monstro por aqui? Opa! Tem um golem ali! Tem alguns lobos e gatos! Vamos brigar, lobo! Acabei com ele! Tem mais um! Tem mais um! Está bravo comigo! Então vem para cima! Foi eliminado! Aranha! Eu já eliminei uma aranha hoje! Você é a próxima! Esse gatinho eu vou deixar para lá! Gatinho está fofinho! Gatinho, você tem coragem de brigar com o lobo? Vem para cima! Gatinho está correndo! Eu vou deixar para lá! Aqui tem uma aranha! Várias aranhas! Dei sorte! Tive que recuar para me alimentar e recuperar minha vida! Sai aranha! Já era! Só falta mais uma! Mais uma aranha! Para eu conseguir a minha tão sonhada transformação! Será que eu vou virar lobisomem? Eu cheguei no nível máximo como lobo! Agora é só ir para o santuário! Para ter a grande transformação! Adeus lobo! Estou indo me tornar um super lobo! Daqui eu consigo ver as árvores iluminadas! Ali fica o santuário! Onde eu vou passar pela transformação! Esqueleto não! Eu tenho que sair daqui logo! Estou meio aflechada! Está perigoso demais! Vou nadando! Porque aqui eu sou muito rápido! E eu posso tentar dar o pulo duplo! O pulo duplo não funciona aqui na água! Mas eu posso usar o meu ataque especial! Que ele me dá um impulso muito bom! Será que a minha vida vai aumentar depois da transformação? Estou muito curioso! E eu estou chegando do santuário! Aqui tem um Enderman! Eu não posso olhar para ele! Como lobo, eu acho que não é possível derrotar um Enderman! A não ser que eu fique na água batendo nele! Já que Endermans não entram na água! É hora da transformação! Estou pronto! Mais que o preparado normal! Vamos nessa! Revolução em 3, 2, 1... É agora! Uma aranha está me atacando enquanto eu me transformo! Sai daqui, aranha! O que eu vou me transformar? O que vai acontecer? Uou! Agora eu sou um lobo muito maior e feroz! A minha vida aumentou! Que incrível! Agora eu tenho a mesma quantidade de corações que um ser humano! 10 corações! A minha vida dobrou! E eu tenho um novo ataque especial! Ele precisa ficar aqui para eu ativar esse ataque! Esse é um ataque usando minhas garras! Nossa! Mas é muito fera! Olha só para isso! E eu ainda tenho o meu ataque rápido! Eu sou um lobo gigante e assustador! E se eu derrotar mais 20 criaturas, eu terei a transformação final! E eu acho que pode ser um lobisomem! Eu usei meu pulo duplo! Para sobreviver a essa queda! E valeu muito a pena! Sou muito mais resistente! Essa é uma caverna muito grande! Escura! Com certeza eu vou encontrar muitos monstros por aqui! Vai ser mais fácil para evoluir! Foi mal, senhora raposa! Mas eu tenho que testar o meu novo ataque! Quê? A raposa foi eliminada na hora com o ataque das minhas garras! Aqui comigo eu tenho uma picareta de madeira! E olha só a visão de um lobo mutante minerando! É bem legal! Vou pegar carvão, pois eu preciso iluminar esse lugar! Ah não, meu carvão caiu na água! Mas calma, posso pegar! É só descer aqui! Não dá, eu sou muito grande! Não dá para descer nesse espaço! Estou quebrando tudo! Eu quero uma picareta melhor! Eu quero uma espada! Isso vai me ajudar! Aproveitando que eu tenho madeira, já fiz a minha mesa de trabalho! Vou fazer aqui uma picareta e uma espada! E também vou criar algumas tochas! No momento eu tenho 16 tochas, mas eu pretendo fazer mais! Vem para cá carvão! Boa! Mais um carvãozinho! Tem mais carvão aqui que eu vou pegar! Para fazer muita tocha e explorar esse lugar escuro! Como lobo, eu acho que poderia vir aí uma habilidade de enxergar melhor no escuro! Ai! Quase que eu fiquei sufocado! O dia amanheceu, mas a caverna continua escura! Eu joguei alguns itens que eu não precisava aqui na água! E agora está na hora de procurar minhas próximas vítimas! Isso aqui está escuro demais! Eu não consigo enxergar nada! É melhor ficar embaixo da água do que fora dela! Olha! Não dá para ver nada! Sério! Aqui não tem nenhum monstro! Não é possível! Que caverna é essa? Cadê os monstros desse lugar? Estou colocando aqui as tochas! Para saber onde eu já passei! Um Creeper! Finalmente! Eu tentei aí fazer um ataque ali com as minhas garras, mas não funcionou! Eu ataquei o Creeper! Mesmo assim ele explodiu! Meu ataque não foi poderoso o suficiente para acabar com ele em apenas um golpe! Tem um morcego aqui! Será que eu consigo eliminar esse morcego? Eu estou te vendo aí, morceguinho! Se ele ficar fora da água, eu posso acabar com ele! É só eu pular e atacar! Se ele vir na minha direção, vai ser o fim dele! Não! Não consegui! Naquela caverna estava muito difícil! Então eu resolvi sair! E olha só o que eu encontrei aqui! Um pequeno lobo! Olá, filho! Você quer entrar para o meu bando? Parece que sim! Ele já até ganhou uma coleira! Venha comigo! Você agora faz parte do meu bando! Vamos nessa! Em busca das próximas vítimas! Eu preciso eliminar 20 criaturas! Oi, lobinho! Você está com sorte, hein? Eu não estou caçando lobos no momento! Ah! Que isso? Eu voltei para cá! Mas que raiva! Acabei caindo! Tenho que sair de novo! Sorte que eu tenho o pulo duplo! De volta para a caça de ovelhas! A ovelha aqui já foi eliminada! E agora que eu estou perto da água, vou caçar alguns peixes! Estou fazendo coisas que um lobo normalmente faria! Caçar ovelhas, peixes... E é bom que isso vai me ajudar a evoluir! Estou aqui em busca de peixes! Mas está sendo uma tarefa complicada por aqui! Vou naquele lugar onde eu encontrei os zumbis e também os peixes! Estava melhor! É bem aqui na frente! Vamos, lobinho! Não fica aí para trás! Eu sei que você é um pequeno lobo! Mas com muita esforça e dedicação, um dia você vai se tornar um lobo tão grande quanto eu! Hora de atacar a tartaruga! Que? Que isso? Ela deu um pulo! Vai! Mais uma vez! Você pulou e agora não vai ter como escapar! A tartaruga parece que ela está envenenada! O que está acontecendo? Nossa! Eu fui atacar a tartaruga e ataquei até o meu amigo lobo! Eu percebi que agora o meu ataque deixa um efeito de decomposição nos inimigos! Galinha! Toma isso! E essa galinha também foi eliminada! Olha isso! Como é possível? Um esqueleto aqui! Como não morreu afogado? Não morreu afogado? Mas morreu para o ataque do lobo! O lobo mutante! Toma isso, Lula! Ela já ficou ali com o efeito e desapareceu! Mas não contou aqui! Eu continuo com sete na minha contagem! Dei sorte! Aqui tem alguns peixes! Peixe já foi! Mas não contou também? O que eu tenho que fazer? Eu acho que eu vou arriscar ir no ataque de perto usando minhas garras e também usando a espada! Eu acho que é melhor! Tem muitos aqui! Vou caçar usando a minha espada! Está anoitecendo! Será que teremos uma noite de lua cheia? Eu espero que sim! Pois eu já estou pronto para a minha última evolução como lobo! E eu espero que eu me transforme em um lobisomem! Eu quero passar por essa transformação agora! Com o dia indo embora e a noite surgindo! Vamos nessa! Evolução em 3, 2, 1... Eu não acredito! É noite de lua cheia! O que vai acontecer? Hora da grande evolução! É agora! Eu virei um lobo gigante! Eu não sou um lobisomem, mas eu sou o pior do que isso! O maior lobo de todos! Eu tenho que ver a minha aparência! Nossa! Eu estou segurando! Uma espada gigante na minha boca! Eu tenho um pulo muito alto e 20 corações de vida! O dobro de vida de um jogador comum de um ser humano! E o meu ataque rápido? Ele ficou ainda mais agressivo! E eu tenho esse ataque especial com a minha espada! Esqueleto, você vai se arrepender por isso! É hora de usar o meu ataque com a espada! Ah, ele desviou! Então vamos partir para o ataque rápido! Maldito esqueleto! Toma isso! Eu tenho que aprender a usar melhor os meus novos ataques! E agora eu acabo de perceber uma coisa! Eu tenho asas! Eu posso voar! Literalmente voar! Eu posso ir para onde eu quiser! Isso é demais! Um lobo com asas! Um lobo que voa! Olha o meu tamanho! Eu nunca imaginei que eu iria voar em uma das minhas transformações! Isso é incrível! Agora eu quero ver o poder dessa espada! Mas eu quero ver o poder dessa espada em uma batalha! Aqui tem alguns monstros! É hora de atacar o Creeper! E também aqueles zumbis que estão ali na frente! Ele foi eliminado com um ataque! Zumbi! Você é o próximo! Ah, o meu ataque está carregando! Ele demora um pouco para carregar! E ataque rápido aqui nessa aranha! Já foi eliminada! Ali na frente tem um esqueleto com uma armadura de ouro! Eu vou para cima dele! E para acabar com ele eu vou usar a minha espada! Ele foi derrotado! Mesmo com a armadura! O dia amanheceu! E agora dá para ver melhor a minha transformação! É assustadora! E poderosa! Eu consegui virar o lobo mais forte de todos! O rei dos lobos! E agora dá para a minha transformação! E agora dá para acompanhar! Depois guessi nos vemos! Obrigado.